Vamos ver se é a... se foi. É, eu tenho que adicionar o 6, fala o ID de notes, de cada um aí. 60, hein? Ah, não, é só adicionar, é só adicionar. Ah, eu tô ao vivo, eu tô ao vivo. Não, ué, não tem como adicionar o 6. Fala o ID de cada um. Eu nem sei onde que é o ID. 355, 36, 39, 5. Caiu muito, né? Adicionar, eu te mandei pedir, tá aí. O que é que eu falo, meu? Vê se tem como pesquisar pelo meu o nome. É tudo maiúsculo, brabo de BH. Vê se encontra. Como é que é? Brabo de BH, tudo maiúsculo, vê se encontra. Vou ver se só tem o pai. O meu é caídozinho. Não, é ID só. Ah, 61, 30. 61, 30. 39, 4, 8. 39, 4, 8. 7. 7. Ué, 61, né? Se eu comprei 3 daquela hora do valor, ainda. 61, cara. 26. Ahn. 17. Ahn. 21. Ahn. 9. 9. 9. Pronto. Ah, vai ter 9? Mandei pedido pra geral. Eu aceitei. Geral, ao, ao, ao. Não, olha a espadona do cara. Onde chega o pedido? É, você aperta. Ele foi. Você aperta aí. Ah, sei lá, você vai na negócio de configuração e vai amigos. Ah, cheguei, cheguei, cheguei. Ah, eu ganhei a porção de águia, velho. Ah, vai tomar no. Só eu que não dei merda, viu? Eu também. Nossa, do nada. Ó, bora aqui, ó. Segue o pai, segue o pai. Calma aí, calma aí. Calma aí, tô só arrumando um bagulho aqui. Você largou meu jogo. Larga mais, larga mais, larga mais. Bora, bora, bora. Manda o cara pra fora, manda o cara pra fora. Eu não consigo. O que, o que, o que. Cara, velho, eu tô lá de água. Ô, Kaique, bora logo. Bora ali pra baixo, ó. E segue o pai. Não tem como eu upar meu negócio. O que? Eu cheguei o Kaique lá embaixo pra mim. Upar o quê? Upar meu personagem pro nível maior. Tem, mas eu acho que é que você tem que acender ele. Ah, vamos voando pra lá. Aqui, ó, Kaique. E segue, segue. E aí, todo mundo voando, velho. Que foda. E aonde? É, olha no mapa aí, nessa direção. Por que meu mapa aumentou, velho? Não, quem aumentou o mapa? Só o player 4 que tá lá atrás. É porque meu mapa bugou, ele aumentou. Vou morrer na água, certeza. Ah, meu mapa bugou. Meu mapa grandão aí, deu pra ver. Cadê o Kaique? Cadê o Kaique, velho? Meu mapa bugou, ele aumentou tudo. Ó, o Kaique. Vai cair na água, caiu. Eu tenho medo. Morreu. Não. Morreu. Não morreu. Nossa, era finalzinho. Como assim o cara morreu? Tem que morrer. Eu tô aqui. Aqui, ó. Vem cá, bora aqui. Tem como dar DP não? Tem que o Kaique. Tem uma laga pra cara, hein? Seu jogo tá lagando? Ou é... Aí é a internet. Nossa, o Kaique não tem uma teleportada tão grande. Aham, dá uma teleportada. Tá todo mundo com um negócio vermelho. Eu não vou enfrentar esses caras agora, não, porque eu quero ir na minha missão. Não, bora, bora enfrentar, bora enfrentar. Aí, então bora, então. Vamos só experimentar, né? Bora descer aqui do 16. Cadê? Eu não tô encontrando o cara, não. Vinga, tá louco. Ai, cadê os bichos? Ô, os bichos não tá aparecendo pra mim, não. Os bichos não tá aparecendo pra mim, não. Ai, pra mim tá nem aparecendo. Peraí, tá. Oxe, pra mim os bichos tá parado, não. Caramba, pra mim não tá aparecendo. Ai, agora ele tá batendo. Agora eu tô batendo. E aí, galera? Caramba, tá aparecendo o bichos pra mim. O Caio. O Gustavo e nós batendo no nada. Pega aí, eu tento. Deixa eu ver. Ah, o cara roubou tudo, irmão. Vambora, vambora. Aqui, ó. Segue o pai, segue o pai. Ordinque. Que nome do cara te soube. Diga. Vai, meu pai, minha. Ah, tá. Que nome do pai. Cadê o pai. Caraca, que foda. Lá, velho. E o outro é muito legal, velho. Olha o cara. Ah, mano, os bichos nem apareciam pra mim. Troca. A batalha, o Gustavo enxergando nada, a gente tem que ter um arco no team, se não é de... Ah, olha lá, não tem bicho nenhum. Fiz demais de jogar. Tem bicho nenhum. Tem bicho nenhum. Ah, não tem bicho nenhum. Ah, o Gustavo sabe, meu Deus do céu. Ah, pega, pega, pega. Fica com a Diago. Ah, não. Ah, não tem bicho pra mim. Sério? O bicho tá aqui. Não, liberou essa área ainda. Não, já liberou. Ah, liberou o mapa inteiro já. Quase. Ah, só o lag. Sério? Não tem nenhum. Não tem nenhum bicho pra mim. Olha lá, pra mim até parece o dano que vocês estão dando, mas não parece o bicho. Ai, vou bater aqui no meio. Se eu atingir. Ai, tomei um papo no caso. Ah, não. Ah, agora apareceu. Boa. Agora apareceu. Vem cá, vem cá, seu luba. Ai, meu Deus. Socorro. Você nem tá morrendo, seu perro. Vai pra cima. Aí, pra mim a paixada vai morrer já. Toma. Oh, 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 pega. Não, não. Eu deu fracão não. Errado. Eu consegui. O fracão de fogo veio rodando. Pega lá. Pega. Agora segue os pais. Apareceu o bicho. Não, só em perto de mim não. Calma aí, calma aí. Não, calma aí, irmão. Não. Não dá, não dá. Não dá. Vamos embora, segue. Bora, bora, bora. Ai. Meu Deus, agora sim o jogo ficou legal. Dá uma encoxadinha aqui, né? Tá ligado. O que é isso, irmão? Vai. Pega aí, Caí, pra nós. Vai. Aqui nem apareceu o bicho pra mim. O baú. O baú. Ah, não. Ah, agora apareceu. Vai. Vamos ver, vamos ver se a minha última. Renga, 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 renga. Não sei de foi nada. Parece que evapora. A baseira é essa? Eu não sei. Não sei. Não sei de foi nada. Só tô dizendo que eu tô batendo. É isso. Eu também. Toma. Aí, agulpa a nós aí, irmão. Agora sim, tá bom. Eu peguei nada. Eu não peguei nada. Cadê um desafio grande, verdade? Aí, cadê? Quem tem um arco? Tá com arco aí. Não, eu vou levar nós lá. Tá louco? Eu vou levar vocês primeiro na missão. Nossa. Não, depois eu vou levar vocês na missão lá do boss. Level 40. O Thiago falou com aquele boss lá. Quanto mais gente, mais forte ele fica. Ou seja, o cara vai estar no level 50 só. 50 só? No máximo 50. Olha lá se ele não aumentar. Não, eu não tenho paciência com isso, não. Imagina aí. Se aumentar 10 liga por... O bicho já é level 40? Desculpa. Ah, você vai estar no 70 no mínimo. Não, tá louco? Não, se for level 70 nem adianta mais fazer. Não vai tomar um couro com ninguém. Não, não vai nem ver. Não, nem couro. Nem couro. Pode se dizer que não vai tomar. Porque a gente tem que ter elemente diferente. Não, é porque cada um... O Caio não quer os ardinhos, o Caio não quer trocar os... Ah, mas o meu cura, o meu cura. É, não. Tô ligado. O do Caio é healer, seu amigo. Não, cura só você ou nós? Não sei. Eu não sei se cura nós. Vem cá, Caio. Vem cá, vou usar a ult pra nós ter... Tem que botar algum de espada. Ah, cura. O Caio é healer. O Caio é healer, seu amigo. Curanista, curanista. O outro cura dela está lá longe. É suportizão, suportizão. Calma aí, eu posso ver... Eu vou ver que personagem eu posso ficar. Pera aí. É que eu não gosto de personagem assim que eu tenho. Não, mas usa o seu porque ele tem curatão. O Caio não tem lá. É, é verdade. O meu pode ser pra ruxar também. É, seu combo é com o Caio. Caio dois! Climping, foi nada aí não. Ai, junto o cara, olha aí. Ai, fogo! Agora é só junto... Ah, não consigo. Tô saindo o negócio. Toma. Tô conseguindo mais nada. Taca arco aqui no bicho, Caio. Essa é miséria? É escudo. Saca nele. O arco. Boa, 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 boa. Agora é só matar. Quebra essa merda, escudo! O escudo bugou pra mim, velho. O escudo não quebra! Quebrou. Agora tá fodido. Quebrou, boa, boa. Tô matando, tô matando. Caiu, caiu na mão. Toma. Eu tô dando flechada. Só flechada. Só flechada. Só flechada de anormal, ok? Impressão que aqui é o super caião. E eu pulando aqui. Eu tô aqui batendo sem nem quem que eu tô batendo. Alguém cura eu? Sim. É, eu não tenho esses poderes. Eu não tenho algo aqui ainda. Não, então vamos aqui, ó. Vamos aqui. Aquela masmorra ali em cima. Não, Carlos. Isso aqui você pode ficar com 10 de vida que eu curro sem insta. Você é louco? 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 É a masmorra, é, então. Calma aí, eu tenho que ver se dá pra... Ah, não. Calma aí. Não, tem que fazer os trenhos. Calma aí. Vamos matar os boys. Cada um mata um boys. Cada um vai com o lado de matar boys. Não, eu tô de flecha, velho. Alguém ajuda o Caique lá? Não, eu vou... Ó, gente. Não, tem que fazer... Eu acho que... Cada um tem que... Mata o boss. Ajuda a matar a boss. Não, não. É difícil, é difícil. Nós temos que fazer juntos. Não, então vamos ajudar o Caique. É porque eu sou diabo, cara. Que isso? Eu tô sendo puxado, ó. Que isso, ó. Eu também. Ai. É aquela magia, ó. Meu Deus, querida. Que isso brotou um tanto de lá. Pai. Ah, Maria. Não tô entendendo mais nada. Outei. Outei. Outei pra ficar de boa. Boa. Tu não sei. Eu curei isso tanto realmente, você tá doido? Eu também. Bora aqui nos carinhas, nos caras aqui, ó. Tá fora dos caras que eu curei, ó. É muito broke, né, velho? Pai, né, cálise, onde tá o Trauminha, né? Aham, tá lá preso, lá. É lá preso. Ó, pô, 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 pô. Pega, 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 você viu o soldado? O meu vento pegou o cavizão do... Abre lá, Kaique. Calma aí, falta esse aqui ainda, falta esse aqui ainda, pera aí. Ah, deixa eu abrir aqui pra você. Ué, por que que ele não tem andar? Ah, tem que ser o Kaique, né? Pode abrir o Dalmin aqui? Pode abrir o Dalmin? É o Kaique, o Kaique parece que é o único que funciona nos trens. Vem cá, Kaique. Abre o baú aqui, ó, você abriu esse aqui? Nossa, o Kaique tem... O Juhun disse que o Kaique tem que fazer tudo, velho. Pode. Vem cá, Kaique, a pesquinha. Pode quebrar a pedra aqui, Dalminha? É, pode, pode, pode. Quebra aí, quebra aí. Vai lá, Kaique, o Kaique, vem cá, ó, no bicho, que é o meu espiritinho. Chame lá pro negócio, que você abre o... Tem que ser... Moço, se não tivesse esse trem de seu Kaique fazer tudo, seria muito massa, tá louco? Se eu morro, se não eu podia comprar... Mas é amigo, né? Aí, tipo, tem que entrar alguém, desconhecido, tá ligado, ele vai roubar, vai fazer o bagulho. Não, peraí, tem como, tem como desativar isso? Não, não, Kaique, é só nós quatro agora, não entra mais ninguém. Vai vir pra Kaique. Aqui, ó, Kaique. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Comigo, ó, aqui, ó, aqui, ó. Esse Kaique tá muito lagado. Aqui, ó, que é bem quente que o pai tá, ó. Ô, Kaique, tô falando assim, que é só nós três por enquanto, é, só nós que dá pra jogar agora. Que é, tipo, é uma line inteira. Aí depois você vai ter que pular lá no negócio. Coloquei o carro pra voar? Não, eu fui parado só não. Tá, agora? Aqui, ó. Você vai ter que subir ali no negócio e pular. Tá ligado, né? É. Ô, eu vou fazer comida, velho. Já faz ele. Alguém? Ah, tô sem medo. Eu vou ter que fazer comida na raça, irmão. Eita feia, deu trabalho. Aham, eu também. Aqui, ó, Kaique. Ô, Kaique, eu ganhei um item. Kaique, eu matei o dragão, ganhei um item de 5 estrelas. Só que eu não sei o que que faz isso aqui. Ai, Kaique. Perdoa a família, se eu sou bem de novo. Eu tenho que cair lá dentro, Kaique. Tem que acertar o buraco. Tá bom. É, mano. Não tem que entender não, hein? É, vai lá. Calma aí, nós temos que ativar o negócio, não tem? Que elemento que o Kaique tem que ter, né? Eu ativo, eu ativo. É o vento, tem que ser o elemento vento. Alguém tem que ter a água. É, vai lá, Kaique. Ô, Kaique. Você tá aí, Baque? O que é que eu ativo? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Não, já tô aqui. Não, não, não tem sacanagem. Tá. Ô, Kaique, acende aqui pra mim. Ah, não, eu caí daqui. Não, pera, onde é que é? É aqui, ó. Só sublimino o negocinho. Kaique, tem que subir mais um, Kaique. Não, seu gordo. Tenta acender aqui. Seu gordo tem que subir no de cima lá, ó. Tem que subir no maior. Acendei. Aí, aí, boa. Não, mas eu não consigo usar o, a, a... Ah, não, esse caiu no curso. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Por que meu personagem tá caindo, velho? Deixa eu tentar. Você tá batendo na parede. Não, tô, não. Deixa eu ativar, cadê? Qual que é a de vez? Não, tem que usar o ataque, assim, ó. Qual? Qual o principal? Ah, legal. Não, eu sei qual que é, eu sei qual que é. Não, legal, legal. Só o Kaique pode ativar. Não, eu posso, eu posso, eu posso. Vai, ativa, ativa seu gordo. Ah, meu Deus. Não travou, não, hein? Tá, não tá. Ah, só o Kaique. Ah, não. Só o Kaique? Não, tá. Não, tá mais. Não, tá. Ô, velho, deve ter alguma opção, velho. Se não fosse, vai ser difícil de matar quando ela jogar, velho. Ah, é, ué. Nós só ajuda a fazer missão, tipo isso. Só pode dar a matar. Sabe, né, que essa conquista vai pro Kaique, né? Ué, ativou? É. Ativou. Mas não é, vai só pra testar os negócios, né? Ah, não, eu troquei o personagem errado, velho. Vai, agora usa o ataque. Calma aí, calma aí, se eu ativou, troca o personagem. Não, 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 você tem que usar o de vento. É. Isso aqui, ó. Isso aqui, Kaique. Foi? Aham, ali, ó. Aí travou não, menino. Cadê a masmorra? Ué, era pra sair aqui, né? Ah, falta um. Tá faltando um, tá faltando um. Cadê o outro? Ué? Você não trouxe ele, Kaique? Cadê o bicho? Ah, ele tá bem aqui, eu acho. Não, ué, tá faltando o que? Tá faltando um bichinho. Tem um baú aqui, ó. Vem cá, Kaique, abre o baú. Calma aí, deixa eu lembrar onde é estranho, velho. Não, ué, era pra ter completado, velho. Vem aqui, ó. Kaique, tem um baú aqui atrás, Kaique. Vem abrir o baú, então. É, desobrigada. Eu pedi pro barco dar bem, Marcos. Ué, velho, tá faltando um. Onde é que tá esse outro? Eu esqueci, velho. Achei. Não, não, nem. Era pra ver todos, capaz que eu... Eu acho que ele vai aparecer aqui agora. Tô sem put-sharing. Oxe, quem é que for usar o tornado? Tô. Ah. Tô dando uma vez pra usar o slime aqui mais, tá? Eu não tô com o baú aqui, tá parado. Eu não tô parado, tô botendo. Ah, sim. Ah, agora que o que é? Agora que o ensino eu. Parece que o meu plástico pagou. Meu potinho não pagou. Que isso, tchau, tchau. Tô dando aquele caderno aqui. Tô dando aquele caderno aqui também. Tô dando aquele caderno, pronto. Não. Ah, meu Deus. Eu nunca... Eu nunca... Nós temos que ir para os lugares mais perigosos, moço. Nós temos que encontrar um lugar. É verdade, cara. Isso aqui é muito chato. É. Ó, a mena vai entrar na mazmorra aqui, velho. Essas mazmorras aqui só tem uma árvore lá no final. Eu não consigo. Eu não tenho meu negócio de missão aqui, velho. Eu não consigo olhar minhas... Eu não consigo olhar minhas missão. Ah, abriu, Neren. Abriu? Abriu pra nós, Caíte. É, pra mim a mazmorra tá aqui. Pra mim também. Mas como? Mas não tem meu negócio? Como assim? Caíte, tem que abrir. Ué, aqui ó. Tem a opção iniciar, pareamento e desafio muito jogador. Pareamento. É, muito jogador. Você está tomando com cuidado dos jogadores pra jogar o domínio juntinho. Opa. Y. Aceitar. Rafa. Preparar. Acho que essa aqui é level fácil, viu? Eu e o Caíte, né? Eu vou com a Ember, tá? Eu vou com o meu. Eu vou com o meu também. Só o meu que é level 40. Só falta o Caíte. Caram! Calma aí, calma aí, calma aí! Tinha que ter um... Tinha que ter um level raio. Certo? Nossa, tem o Razor, né, velho? Eu também tenho, mas eu não opi ele. Cara, mas eu gosto muito do Razor. Peraí, acho que essa é uma das morrosinhas. Você já entrou? É, eu e o Gustavo tá aqui. Não, ainda não. Ai, porque esse entra mais rápido. Vamos bater aqui, vamos bater aqui. Porque eu não pensei que esse entra mais rápido. Vamos batalhar, vamos batalhar. Vem x1, vem x1. O que tem? O ABX era FC. Fica aí, não. Espera lá, o que tem? Vai tá aqui. O Caí tá aqui também. Igual ele. Igual ele. Igual ele. Igual ele. Igual ele. Ô Caí, ô Gustavo. Não chegou ainda não. Ô Gustavo, se liga. Olha o ataque. O que tem que ficar na tela, Caí? Carrega mais rápido. Ô Lu, você viu? Calma aí, calma aí. Fica aqui. Fica um daqui. Não, não, não. Ô Caí, se liga. Rapidão, rapidão. Fica um daqui olhando pra esse lado e outro pra cá. Fica um aqui, ó. Um de cada lado. Fica lá. Caio, ô Caí. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, fica olhando pra... Pra, sabe? Pra estradinha aqui, ó. Fica olhando, vira. Aí. Tá olhando, tá olhando? Assim? É, é. Vai, Caí. Caio, vira, Caio. Aí, aí. Olha a passarela. Ela vai passando. Olha o ataque dela. Vem. Vem. Não, olha o meu... Olha o meu ataque. Olha o meu ataque. Eu passo aqui. Olha o vento. Vem. Calma aí, cadê o vento? Ah, saiu. Caraca, brava. É doido. O meu saiu uma escura. O meu saiu um vento, velho. Pronto, agora eu vou ao ataque. Agora eu vou ao meu ataque. Vou ao meu ataque. Olha o meu ataque. Você tem que começar, Caio. É o Caí que tem que começar. Ô, dois. Esse bicho explode, velho. Calma aí. 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 Que cena mais bonita. Todo mundo aqui. Cadê o Caí? O cara tá aqui, caramba. É, prendeu. Calma aí. Olá. Vou mandar um olá aqui. Ai, caramba. Começou. Eita, pega. Eu tô com moçanga. Ô, tem que matar logo, hein? Matar logo. Matar logo. O meu já se foi. O meu já se foi. Matei. Matei os dois aqui. Aqui sim, uma elétrica. Vou nem mirar. Vou nem mirar. O Caio, o Caio. Oi. Tem um bicho atrás de você. Eu sei. Eu vou guardar a minha ult. Ela é bem ult. Pra fazer o buracão. Quando você quiser fazer o buracão de fogo, você palestra. Eu não tenho um ataque agora. Pois é. Mas esse aqui nem precisa. Bora, Gustavo. O ataque. Meu ult. Tamo, tamo, tamo. Tamo, tamo, tamo. Tamo, tamo. Eu não tô, velho. Melhor dos aloites em tudo. Mas o meu só aumenta só o ataque. Só a velocidade. O meu pitipar, pra que é nele? Ô, na próxima missão. Na próxima vai ter que criar o meu mapa. Vem cá. Volta que misera. Seis a miss, né? Pode ser, pode ser. Não pegou fogo. Não. É porque eu errei o lugar do fogo. Mas eu acho que com a flecha da Amber não pega mesmo. Tem que ser isso que posso troncar em. Tronze da filme. Ô, será que vai? Eu morei mais aqui em um só. É porque é mais difícil que mais, hein? Ah, deu pra eu resgatar. Eu cliquei e resgatei. Eu também. Eu também. Ué, eu também. Ué, eu também. Vai, eu também. Ainda bem, né, velho? Menos o exílio da Fio. Agora eu saio da masmorra. Tchau, masmorra. Eu também. Ué, pra mim não parece? Eu também. Eu saí da masmorra. Eu também tô saindo. Eu também. Eu também. Ah, fica lá atrás. É porque tá lá atrás. Calma aí, eu também. Ah, eu não ganhei rank, é isso mesmo? Já saiu da masmorra, velho. Pô. Peraí, será que agora eu consigo fazer o treino? Não. Não, ué. Não. Moço, eu quero saber como é que eu vou fazer esse treino. Agora eu não lembro. Tem que ser no meu mapa agora. Caralho. Oi. Você é mais feio com o Xerex? Você é mais feio com o Xerex. Ô, você sabe que eu ia criar o meu mapa agora? Porque aí eu acho que lá tem os boss mais feio com ele. Ah, pode ser. Eu só sei como faz isso. Como é que faz pra eu sair desse mapa? É verdade. Ah, sair da equipe. Você aperta lá em multiplayer. E vai sair daqui. O que faz pra eu sair? Meu Deus. Você tem que apertar no multiplayer. Onde que é o multiplayer? Onde que é o multiplayer? Onde que é o otário? Saiu? Qual é o modo? Retornando ao seu próprio... Onde que você monta esse? Não. Cheguei um cara errado. Eu já comei um cara sem querer. Isso. Meu Deus. Chegou um cara da Ásia. Meu Deus. Acho que eu coloquei um cara errado. Ele já entrou. Eu já comei ele sem filho. Eu não olhei o nome do cara, velho. Ai que merda, mano. Cadê? Chamei, chamei. Espera aí. Deixa expulsar esse cara aqui. Você já saiu do meu mundo? Eu já. Que isso? O cara leva 34, irmão. Ixi, agora você vai ter que fechar ele. Vai, manda pedido aí. Eu não sei como que é. Eu não sei como que é. Eu não sei como que é. Aceitei, aceitei. É ESC. É ESC, multijogador. Você tá no mundo do Kaique ainda? Não. Não, ele tá. Então, como é que explica aí? Eu não sei como é que tá. Explica aí alguém pra ele. Explica como quem entra no seu mundo? É. Não, calma. Você fala seu ID pro Carlos. Não, mas ele tem o adicionado. É ESC. É ESC. ESC. Amigos. Aí vai em amigos. Aí vai solicitar a entrada. Aí você desce um e vai estar lá o bar aqui. Aí você tem que solicitar a entrada. Solicitar a entrada. Pronto. Aceitado. Não dá pra inflar o estado do set, sabia, Carlos? Ah. Cara, tem que ter como consertar isso, cara. Que merda agora? Eu não tenho negócio de missão, velho. Eu tenho que adivinhar onde é que é a missão. Estou aqui nos lugares. Eu mandei solicitação pro Caio e pro... Eu... Eu... Ah, eu vou com a Alissa. Com a Alissa. Com a Alissa. Com a Alissa. Eu vou com a Alissa. Nem. Falando isso, deixa eu... Ah, eu vou arrumar ela aqui. E agora... E agora... E agora... E agora... Tiana. Deixa eu ver se dá pra acender ela. Eu vou jogar Eco Razor. Eu quero saber. Ah, não. Nem eu tenho onde pra entrar nessa mazmorra. Pega a mazmorra do Zazão do Raizal. Olha o que você viu aí. É que não. Prova nem isso. É porque o problema é que eu não consigo entrar. Ah. Achei uma boa. Achei uma boa. Ah, é sim. Vocês conseguem teleportar? Vocês conseguem teleportar? Vai. Deixa eu ver. Cês vai lá. Lá no outro lado do mundo tem estatuário de Kiyongi. Calma, então. Deixa eu ver se eu teleportar. Então vai lá. Ah, é na estatura do sete ou no teleporte? No sete, acho que é. Mas é qual? Tem duas. Eu tô configurando o meu de... É na estatura do sete. É na estatura do sete. Mas tem duas, pô. Duas perto. Não, é... Não. Tá na costa de Yonkuhan. É que eu tô. Ah, eu só fui. Eu vou... Eu vou... Eu vou ir por um aqui. Se eu... Qualquer coisa chegando. Tá no meio, irmão. Aqui é no... 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 Onde que é isso? Eu não sei. Eu não sei onde que é isso. Fica em qual parte do mapa? Caramba. Lá... Lá do esquerdo. Você tá na costa, é? Esquerdo e embaixo? Não. Não. Ô, Nenay, não. É bem pra baixo. Debaixo da costa de Yonkuhan. Deixa eu ver se eu tenho certeza. Ô, Yonkuhan. O pai ainda perguntou. O pai ainda perguntou. O pai ainda perguntou. E eu falei. Falou, cara. É, ele não tá liberado não, velho. Já tá. O que tá na costa de Yonkuhan mesmo. Não, irmão. Aqui embaixo... Aí, ó. O Kai veio pra cá. Estátua do sete aqui. Lá embaixo. Lá embaixo. No meio. Tem uma estátua do sete. Lá embaixo. 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 Vem cá. Vem cá. Eu acho que aqui tem uma masmorra pra cá, ó. Ah, é essa masmorra que eu queria matar. Esse boss filho da mãe. Vem cá. Lá embaixo. Um pleito florco alto. É claro. Eu tô olhando no mapa. O mapa que é bom gun. Opa, opa, me abandonaram. Misteri. Abandonar. É só ter seguido o caminho aí, irmão. Ele vai me abandonar, seus curdos. Tá aqui, ó. Vai tá chegando, vai tá chegando. Como é que vocês têm aí? Tá aqui em cima, irmão. E a Sarela tá lá em cima. Tá louco, né? Eu tô vendo se eu acho um vídeo do Carlinhos ensinando como que faz pros amiguinhos apontar o baú. Ué, o Carlinhos transportou pra Inha, tá? Alô? 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 Você não vai... Eu não sei. Cadê o... Cadê o... Alô? Olha o jeito que o Carlos tá pra mim. Alô? Como assim? Cadê o cara? Alô? 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 Nossa, é sério que minha perna tá bugadozinho? Não, tá muito bugado. Ô Caí, cadê o C, Caí? Não deu, vai colar não. Daí, cheguei. Cadê? Aí eu mandei, mandei. Eu vou lá, velho. Pô, pra, por que pra? Agora tem que se doer aqui, né? Como assim? Como assim, velho? Puxa, velho. Olha isso, olha isso. Olha isso. É a minha perna. Como assim, velho? Calma, velho. Não dá, não dá. Olha lá, não é possível. Não é possível. Não é possível. Não dá, velho. Meu Deus, velho. Mano, tá porque o cara se desceu errado. Pra mim tava lá embaixo, eu pulei, né? Arrancou, fui bem. Agora voltou. Quando você pôs, eu voltou. Eu pensei que eu ia... Não, que pousei, irmão? Você tava andando. Não, ó que você vai ter que colocar. Fica vendo, fica vendo. Calma aí. Ó, você voltou. Aí você deu uma xingade aqui com a perna. Você foi e voltou. Eu fico parado. Meu jambinho, velho. Vai, vai, vai. Onde que é, onde que é? É aqui embaixo. Só que eu tô esperando os caras chegarem aqui. Pelo amor de Deus. Dá pra andar nesse negócio aqui? Vai pra lá. Sei lá, pula aí. Fala isso. Você desceu aí? Quero ver se você sofreu de novo. Não, mas é pra descer, né? É hora, curso. Ah, é sacanagem. É pra descer. Ah, é sacanagem. Por que você pula pra subir aqui? Não. Não, eu não falei. Ele não falou, não. Falou assim, não. Não falou, não falou. Eu não falei, não. Ah, não. Eu falei, é... Desconcensei a estamina. Aí eu pousei, ele não falei. Não, eu pousei aqui embaixo. Ele falou assim, não, não pousei, não. Ô, eu vou com a menina lá. Você acha que eu vou com a de fogo lá? Alguém pega de fogo. Deixa eu ver. O Carlos é muito curioso mesmo. Tem só a queira lá, só. Eu pousei aqui embaixo, aí o Carlos falou assim, não, pousei. Vem rápido, Caís. Eu tenho só a Amber só. Eu tenho só a Amber só. Tão no veneno. Ô, eu tenho um de gelo, eu tenho um de não sei o que que é esse. Eu tenho um elétrico. Ô, calma aí. Eu tenho a Noelle, eu não pusei a Noelle. Eu vou testar esse aqui. Eu tenho a Noelle. Ah, não deu pra equipar. Deixa eu ver se você tá pra equipar não. Dai aqui... Cadê o cair? Ah, não, mano. Cadê o cara! Ou, vou começar! Calma, calma, calma. Já é. Vixe, joie, já comecei o trem. Ativa, ativa os negócios aí. Alguém está de povo? Ativa, ativa o outro. Não tem seissaissaissa. Eu ativando. Uai, não ativar. Ah não, deve ser eu mesmo. Enquanto isso, deixa eu mudar para o meu de água, né? Caique, precisa sobre essa merda aí. O Thiago tá aqui, o Thiago. Vocês querem que eu jogo de Amber, mano? Não, não. Eu tô falando que não tem como a outra pessoa, o amigo, conseguir atirar o trem. Ah, é verdade. Será que já que essa peita é montada? Não sei. Certamente que sim. Uai, agora ativou. Vai salugar os burros. Uai, agora apagou, tem que ser mais uma pessoa pra fazer isso aqui, velho. Vem, e agora? Uai, e agora como vai fazer isso? Eu não sou rápido sustentável. Não, ele é tiquenar, ele é tiquenar. Ah, não dá não. Não, uai. Cadê um tempo? É melhor pensarmos de novo. É, tem que ser mais de uma. Mas agora como que não vai fazer isso? Ah, não sei. Deixa eu ver isso. Pesquira essa merda, velho. Isso não é impossível. Cadê o Thiago? O Thiago tá no chamar, sabe? Ele tá mutado? Cara, ele é pra tirar foto, velho. Não, bora tirar a selfie aqui. Que? Vamos tirar a selfie aqui, Flávio. A gente tem que ir perto de mim. Não, não, não. Eu tenho que fazer tudo muito rápido. Deixa eu mudar o meu personagem. Calma. Apaga. Quando eu quero que o bagulho ele apague, eu não apague, né? Seu merda. Tô com a vontade de jogar com esse sigilo. Só pra testar ele. Não dá. Tem que ser mais de uma pessoa. Melhor pensarmos de novo. Não, tem que ser mais de uma pessoa pra fazer essa merda. Alguém tinha que ter a xinglinga. Olha lá, quando eu coloco três, quando eu já coloco três, bota tudo de novo. Uai, Carlos, agora o dono agora é Peaky Blind? Não, isso aí é só um cargo. O dono é assim, é nós. Nós dois. Eu venci, vai. Não, mas tem que ser outro cargo então, Peaky Blinders. Tem que ser outra cor. Não, não, não. O dono tem que ser outra cor então, dono. Peaky Blinders tem que ser preto. E o dono? Tem que ser preto. Uai. É isso mesmo. Olha o Kaiqueira. Olha o Kaiqueira de Ember também. Pô, velho, só falta não ter como colocar essa merda. Uai, tá vocês? Por que tá vocês dois de Ember? De boa, mas dá pra boa, de boa. Dá pra todo mundo usar o mesmo. É, dá. Mas tá bom, pô, uai. Não, mas dá pra usar não. Mas só o Carlos consegue ativar ele, tá bom? Calma aí. A gente tá com a boca. A gente tá com a boca. Tá bonita. Hum. É, não tem não. Aqui tá falando, ó. Nem pode falar. Enquanto estiver no mundo de outro região, você não pode ter animo, fule, geofule, etc. Não pode fazer ofendê-lo. A qualquer status certo. Então, você pode usar o status, reabastecimento, ser a vida para abrir baús palhaças, literalmente, para o mundo. Nem tanto, depois de completar desafios, domínios, você pode escolher revitalizar a árvore petrificada ou flor de lente, para receber recompensas individuais. O que é que tem? Eu não sei. Eu não sei o que tem que fazer, porque o Thiago tá indo para lá. Mas você tá viciado mesmo, menino. Não cansa, pô. Você não cansa, não? Ah, Gustavo. Olha só, o Caio quer irá voar. Fala a boca, voa não. Voa sim. Voa, né? Não tá voando, Gustavo? Não tá voando, Gustavo? Tá. Que bugão. Não, o Caio tava aqui, né? Não, vou te mostrar. Olha aqui, Caio. Caio, olha aqui pra mim. O Caio pra mim tava aqui, aí você tava aqui, ó. Aí você soltou seu ataque bem aqui. Aí o Caio voou pra cá. Vai cair na água, vai cair na água. Ok. O Brabo e BH. Seu pai, isso é a mesma coisa que aquele Caio, olha lá. Hã? É, ô, Gustavo. O que? O seu pai, esse negócio seu aí faz a mesma coisa que aquele Caio. De qual carinha? Caia. Caréia, pô. Não sei, aí eu apareci aqui. Não, ele é de água, pô. Não, eu botei um de, eu vou trocar aqui o de água. Igual a gente tem. Acho que tá sem melhor fazer missão só. Já não sabe? Voltei. Olha o Caio sublando. Pô, velho. Pô, velho. Pô, velho. Pô, velho. Não tem como. Não sei. Pô, velho. Tá essa. Pô, velho. Pô, velho. Pô, velho. Eu não consigo ver as missões que eu tenho que fazer aqui. Alcum fala aqui. Não. O que é esse tal de carrosinho? O cara aqui conseguiu acender de boa no vídeo, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, investiga. Vai Carlos, agora atira nos negócios. Eu já entendi, acho que é na ordem, tem que ser em alguma ordem. Esse aqui é um relógio, ele começou na direita, não, calma aí, calma aí, ó, ele começou nessa aqui, ó. Tá, vai falando. Começou nessa. Não, calma aí, ele tá ensinando. Ah, aqui ó, qualquer missão de história, eles estão todos em pausa quando o co-op começa. Ó, Carlos, Carlos, você tem que acender essa, vai, vai. Não, não, espera, é aquela ali, depois essa aí? Não, essa aqui, essa aqui. Aqui, começa essa aqui. Ah, eu vou tirar? Vai, vai. Sai do meio. Essa. Essa. Ah, agora é só... Sai de dentro, sai de dentro aí, sai de dentro aí, louco aí. Olha. Que louco, sai de dentro. Sai de dentro. Morreu. E agora? Caraca. Como assim? O Caio fez o plano. Eu sabia que era um negócio, porque não faz sentido. Desce aí todo mundo. Ele falou que alguma coisa de estátua tá em joelho, né? O Caio, o Caio, o Caio tá bugado. Caio, mudou de personagem, Caio. É, deixa eu mudar um outro mundo. Não, também, bora decidir aqui. O Caio, o Caio, o Caio tá bugado. O Caio joga com o principal. Caio como? Suporte. Eu jogo de arqueiro, normal. E o Guz vai jogar com o Tiago mesmo? O que vocês querem que eu jogue? O Caio chega! Ou ele vai jogar com a... A Noelle, sei lá. Qual que vocês querem que eu jogue? Vou jogar com o Elétrico lá. Ah, vamos liberar mesmo. Vou jogar com o Elétrico. Ao visitar o Mundial do jogador, você não pode pegar a menor... Ah, Carlos. Não dá pra ir nesse. Não dá pra ir nesse. Não dá, não dá, não dá pra ir nesse. Os indícios condicionáveis que aumentam sua resistência. A verba usa ou fazer oferendas ao estátua do seu. O jogador host ainda pode... Carlos, sabe qual que é o bagulho, Carlos? Não faz. Aquela... Aquelas estátuazinha pequena quebrada... É tipo... É como se fossem pessoas ajoelhadas pra aquelas... As pessoas estivessem em pé. Moço, eu não tenho... As missões boas... Eu não tenho um level pra ir, velho. Dá pra entrar nesse aqui, não? Não. Essa aí tem que ser rank 30. Eu não tenho rank 30. Bora subir, então. Vem, Carlos. Calma aí. Deixa eu só procurar uma... Missão. Eu tenho que descobrir qualquer aquela merda, velho. Calma aí. Caraca, mas foi muito louco o negócio abrindo. Ah, eu tenho um chapéu agora 4. Eu nem vi. Falei doce, mano. Tá bom. Aí eu caio voando pra sempre. Eu só queria ter... Um bagulho de missão, velho. Era só isso. Um bagulho de dois. Nem eu que sou o dono tenho um negócio de missão. É. Não, as missão... Aqui, ó. Aqui, ó. Qualquer missão de história, eles estão todos em pausa quando o co-op começa. Ah. Vai de missão online? Aqui, a gente pode fazer. Domínios e afloramentos de linhas lentes. Uma espécie de desafio de mundo aberto. Missões de aras. Caça e monstros e chefes encontrados na área do mundo aberto. A gente pode encontrar os chefes, então. Já que não dá pra fazer o mototote. Aqui, ó. Bora ver aqui. Deixa eu ver. Quase que vai ser soldado. Ah, deve ter alguma, mas... Como que dá pra fazer? Deve ter, mas eu não tenho um level. Não, mas tem umas masmorras que mesmo você não tem um level, você libera. É. As masmorras que tem é tudo level... A por cima do 20, velho. Eu sou level 19. Que legal. Eu vou sair pela água. Bora naquela templo do lobo ali, ó. Lá na... Normal. Aonde? Aquela que fica perto do templo do vento milenar. Lá tem um... Tem um templo do... Tem um templo do lobo. Tem um templo do lobo. É isso. É verdade. É isso. Bora lá. Aonde? No mundo normal. Lá na cidade normal. É. Aí tem lá. Templo... Templo do vento milenar. Calma aí. Achei... Achei aqui não. Aí tem uma masmorra do lado. Chama templo do lobo. Bora lá. Onde é que é? Fala aí. Ah... É do... Lá na... Sabe aí? Quando você tá na cidade... Aí vai... Você vai... Pra direita e pra baixo. Aí tem um templo milenar. Pode teleportar pra cidade? Pô, cara. Eu saio que não achei, cara. Pode derrotar o dragão. Amor, é verdade! Lá tem uma masmorra lá, ó. Ali toca dos tronzerra, bora ver, eu vou cair. Eu não achei, Carlos. Calma, eu cair. É na cidade normal lá, no primeiro mapa. É, cair, né? É na cidade normal, sabe? A cidade é um monte. É, mas eu tô olhando, eu não tô achando. Dá o zoom, dá o zoom, tipo, não tudo. Aí tá escrito Templo do Vento Milenar. Não, Carlos. Achei, achei. Não, mas eu já matei, não conta. Bora matar de novo, dá nada. Aqui lá é o modo história, Caíque. Bora sempre ir pra lá pro Templo do Vento Milenar. Templo do Lobo, Templo do Lobo, Templo do Lobo. É ful direita, Cristóvão. Ful direita na primeira cidade. Larga isso aqui, que já é 7h15. Então, não tem como liberar, né? Nada, acabou. Boa, tá bem melhor, tá bem melhor, né? Jogar solo. É 8h o debate, porque começa o espaço. Dia 7h. Concorda, Caíque? O que? Jogar solo? Bem melhor jogar solo e só conversar mesmo. Não, eu ainda prefiro jogar assim. Não dá pra fazer nada? Calma aí, vai só chegar. Não, mas é porque, tipo assim, se fosse liberada ia ser um pouco poeta, tá ligado? Porque, tipo assim, eu ia fazer, tipo, muito pra entrar no mundo do Carlson, mas eu acho que eu vou fazer o meu, fazer uma missão do level muito mais alto, pegar um item de 5 estrelas e voltar pro mundo da 2h16, com nenhum bagulho de 5 estrelas, como vai ficar, sabe? Vou entrar no tempo. Vou entrar, vou entrar. Vai ser meu último, eu tenho que ir pra casa pro outro. Ah, tá. O Nip é o menor do que o recomendado. Não dá. Tá. Não, só clicar e começar. Não dá, Caíque. Não aparece. Não dá mesmo. Incrível que é. Bora lá na torta do Storm Terra. Quanto é isso? Lá no... Não, é. Lá em Simão. Deu um buraco. É nas ruínas? Caraca, eu não descobri lá ainda não. É nas ruínas? É que eu que liberei. Não, eu já matei ele, nem sei onde ele tá, mas... É nas ruínas? É. Não, é. É nas ruínas? É. É. É que eu que liberei. É clicar não. Não sabe o lado da primeira cidade. Ah, é aqui que ele tá falando. Aqui ó, Caíque. Vem cá. Caíque também. Vem cá. Ele entrou aqui o Gustavo. Oi! Peraí. E? Caralho? Não entendo. Meu Deus que volem Deus que quer fazer isso. Os K offense. Caralho? Ah não, já. Ele, ele fez. Não, a gente, pessoal. Não. Você não vai ter que desbloquear pra não 가� Volley? Cara, eu acho que o Gustavo tá muito baixo. Muito baixo? Um pouquinho. Aí a pica. Fala aí, fala alguma coisa. Aí a pica, aí a pica. Tá baixando? Meu amigo. Meu amigo, meu amigo. Ah, louco. Mano, essa é a cara do Neymar que tá verde. Pode parar e fazer arte aí. Neymar... Eu achei um pouco mais fácil. Ah, eu tenho até preguiça de jogar agora. Podia, podia muito bem, tipo... A gente poder abrir... A gente poder abrir os baús, mas quando a gente saísse do mundo... Ia parar o cara, né? Podia perder todos os instintos que a gente pegou. É, podia ir pro cara. É. É. Tipo assim, nós ajuda o cara, E ele que ganha, entendeu? É verdade. Será uma boa. Tudo que nós conquistamos vai pra ele. Ou senão nós ganhamos uma parte, tipo isso. O cara manda a nós, a gente aceita o desafio. Ah tá, chegou, vou conseguir abrir o baú. É tipo o GTA. O cara que igual no assalto lá do... Do banco, eu acho. Tipo assim, vocês chamam os cara. Aí você que é o líder. Os cara ganham uma parte, você ganha a maioria. Aqui. Aí. Aí seria bravo. Hoje não vai ter nada, eu vou ir tomar banho. Ah não, não vou jogar mais não, véi. Também não, falou com vocês. Ah não, véi. Mas dá pra não fazer nada, fica com isso. É, amanhã nós jogamos. Ah é, mãe. Não, não é porque dá pra fazer nada. De todo jeito eu tenho que sair também. Tchau, tchau.